Olá, muito boa noite, uma ótima quinta-feira para você. Estamos no ar com o nosso programa Lagoa Mais e claro, chegou aquele momento esperado que é o momento da dica da nutricionista Letícia Almeida. Eu, Voltaire Santos, converso com a nutricionista Letícia Almeida que está desempenhando um grande trabalho aqui na cidade de Itapes. Trabalha com a parte da educação infantil, atende também para esse serviço para a prefeitura, para os postos de saúde e também tem o seu consultório particular, tanto aqui em Itapes, mas também com atendimento na capital gaúcha, essa grande profissional que passa as dicas para você e que você participa, você já pode ir mandando seu recado aqui na nossa transmissão que depois a nossa nutricionista Letícia Almeida vai ali embaixo se ficou alguma dúvida e vai respondendo para as pessoas e indo tirar as dúvidas de você que nesse momento que a gente fala sobre alimentação. Bom, hoje um tema bastante interessante. Atenção você que usa o plástico, a mistura do plástico com os alimentos, principalmente o plástico quente. Quem tem filho pequeno e esquenta a mamadeira com leite no micro-ondas, o pessoal que deixa aquela marmitinha, às vezes que sobrou do almoço, para cuidar na janta e coloca num potinho e esquenta no micro-ondas, o próprio cafezinho, chá em copo plástico, olha, tenha cuidado. A nossa nutricionista Letícia Almeida vai falar sobre os perigos e os cuidados que você deve ter com essa mistura do alimento com o plástico quente. Nutricionista Letícia Almeida nos explica quais são os casos que as pessoas devem ter atenção e por quê. Muito boa noite, nutricionista Letícia Almeida. Muito boa noite a todos. Bom, o que que acontece? O plástico, quando ele é aquecido, né, esse é o grande problema, ele vai liberar algumas substâncias químicas para o alimento. Quando a gente aquece, vamos dizer, uma bebida quente e usa o plástico ali, o copinho, o plástico que todo mundo tem no seu escritório, né, esse é o grande problema. Tanto um cafezinho quanto um chazinho, uma bebida realmente quente, tá? Ele vai liberar uma substância que a gente chama de bisfenol A, tá? Que está em todos os alimentos, vamos dizer, que está em todos os plásticos ali, que pode esse plástico liberar no alimento essa substância e a gente acaba ingerindo. Quando a gente usa, então, essas bebidas quentes ou mesmo um alimento que a gente aquece no micro-ondas nos recipientes plásticos, tá? Ou mesmo, como tu falou ali, as crianças hoje, né, se vê muito a mamadeira de plástico sendo, aquecendo aquele leite no micro-ondas também. A gente está vendo as imagens aí que o Luciano Santos, nosso editor, coloca, porque é realmente uma prática muito comum dos pais que possuem filhos pequenos, né? É, a recomendação seria usar uma mamadeira, se for o caso, né, de vidro, ou então aquecer num copo de vidro e colocar em outro recipiente que não seja plástico, tá? Ou oferecer, vamos dizer que, né, se tu aquecer num copo e botar na mamadeira de plástico vai dar no mesmo, né? Então o ideal seria ser um recipiente que seja de vidro para não ter esse problema de passar essa substância química para o alimento ou para a bebida, né, o alimento em si. Então vamos dizer sim que isso pode causar vários problemas, desde ali a parte hormonal pode ser afetada, tá? Levando, vamos dizer assim, as pessoas até para um aumento de glicose no sangue, né, ou até levando para um diabetes. Aumentos de obesidade pode acontecer quando se usa muito, essa questão do plástico com bebida quente. Pode acontecer também uma alteração na fertilidade, principalmente em homens, se fez estudos mostrando que diminui a produção de espermatozoides. Então pode realmente comprometer a fertilidade de homens, né, até de mulheres, mas homens se fez estudo mostrando, tá? Então não se recomenda, principalmente aquele homem que ainda está naquela, querendo ter filhos, cuide-se, né, porque às vezes pode ser esse grande problema. Às vezes a mulher não consegue engravidar e está lá o homem usando esse tipo de produto. O problema é com a mulher e na verdade é o homem em função da alimentação, né? O copinho plástico com o cafezinho do dia a dia, tá? Então tem que sempre cuidar. Como eu falei, problemas de imunidade também, crianças às vezes pode trazer algum problema hormonal também. Então assim, é uma coisa que às vezes as pessoas não dão bola, mas que está aí presente, que a gente vê que isso pode causar várias situações que às vezes a gente não se dá conta, né? E pesquisas têm mostrado também, pesquisas internacionais, que esse alto índice de câncer que a gente tem está completamente ligado ao que a gente está comendo, né? A alimentação tem sido preponderante para ter esse índice alto de câncer que a nossa sociedade neste momento está vivendo, Letícia. E é mais um fator também, esse bisfenol A, ele também tem relação com câncer também. Quando se usa só o plástico para, tanto para aquecer alimentos, quanto também para tu usar a tua bebida quente. Até as próprias garrafinhas de água, se tu for pensar, se a gente leva no carro e tem um sol quente, vai aquecer o plástico da garrafinha com aquela água e tu vai estar ingerindo esse bisfenol A. Então é mais uma coisa para se pensar, né? Será que vale a pena deixar no carro a garrafinha? Será que vale a pena, porque eu sempre digo, ou então leva uma de vidro, ou então leva a tua garrafinha e deixa ela sempre geladinha. Não deixa ela aquecer, porque senão realmente acontece esse tipo de coisa. O que se recomenda para reduzir isso? Existem já alguns plásticos que são livres de bisfenol A, tá? Mas aí tem que realmente verificar. Naquele símbolozinho que a gente tem lá atrás dos plásticos, por exemplo, do que é reciclável, a gente vai encontrar um número. O número 7 é esse do que tem os bisfenol A, tá? Então normalmente quando tem o número 7 naquele triangulozinho, né, dos produtos químicos que a gente tem ali dentro dos plásticos ou das embalagens, aquele triângulo vai ter o número 7, são esses dos bisfenol A, só para o pessoal ficar ligado. E é importante então assim, ó, para evitar esse tipo de consumo dessa substância, vamos dizer assim, ó, o que se recomenda é usar mais potes de vidro para aquecimento de alimentos dentro do micro-ondas, tá? Se for a condicionar frutas e vegetais, até dá para se manter no plástico. O que não se deve fazer é aquecer o alimento, tá? Agora a fruta fresca, quando tem uma salada crua, que vai se consumir daquela forma ali sem aquecimento, não teria problema de colocar no plástico, tá? Nesse tipo de plástico aí que a gente está falando. O problema é o aquecimento que tem sem vidro. ou no máximo um ácido inox, se tu vai colocar de repente, né, no fogão, alguma coisa assim. Então, e garrafinhas, usar vidro. Se for tomar um cafezinho, sempre ter a sua xícara, né, de, sei lá, cerâmica, de vidro, para poder evitar os copinhos plásticos. E fora que a gente vai estar, não aumentando tanto o lixo, né? Porque realmente, pode ser prático usar o plástico em si ali, porque a gente não vai estar lavando, mas vai aumentar o lixo. E mesmo assim, né, vai ter esse grande problema que a gente está falando hoje, que é essa questão dessa substância aí, que pode causar vários problemas, tá? Então, assim, a recomendação é usar mais o vidro mesmo, se possível, para evitar essa liberação do bisfenol A no alimento, né, e nas bebidas. Esse bisfenol realmente é muito perigoso e é uma questão de hábito, né? O cafezinho do dia a dia, que a gente fala tanto aqui também nos nossos programas, que fazem um grande sucesso aqui, Letícia, esses dias eu até gravei contigo, depois fui até a prefeitura, fui em outro local, e as duas pessoas que eu encontrei, ah, vi o programa ter da Letícia, função do cafezinho, estou procurando tirar o açúcar, as pessoas todas comentam no dia depois, porque o nosso programa, ele acaba rodando à noite. Mas ainda tem o hábito das pessoas levarem, pegarem do copinho plástico, né? Seria interessante uma medida, uma medida que faz tanto bem para a saúde, mas também para o meio ambiente, é ter a sua caneca, né? E vamos dizer sim que economiza também nos setores, né? Se tu vai trabalhar num escritório, é muito mais econômico tu ter a tua xicrinha, tu só vai passar uma aguinha ali, tu não vai, não vai, sabe? Às vezes as pessoas têm aquela preguiça de ir lá lavar, mas você só vai passar uma aguinha... Rapidinho, né? Ou então tu deixa ali a xicrinha, por isso tu vai tomar mais um cafezinho, deixa ela ali, que é a tua, né? E depois tu toma outro cafezinho, é muito mais saboroso, mais gostoso, tu tomar numa xícara de vidro, ou de, sei lá, de cerâmica, do que tomar num copo, né? Num copinho plástico. Tu sente um... Parece que o sabor fica outro do que tu tomar num copo desses. Parece que a substância em si, né? Tu já parece que tu sente ali um sabor diferente só de tomar num copo plástico. Eu, pelo menos, tenho essa... Prefiro já tomar, não pela questão, não só pensando nessa questão de não liberação da substância, mas também porque eu vejo que o sabor numa xícara é o melhor, né? É o melhor, com certeza. A gente sente até realmente o sabor, um chazinho, agora a gente... Hoje até tá mais friozinho, veio uma frente fria essa semana, ainda bem, né? Porque tava muito quente, mas quando a gente for pro inverno, o chazinho, ele passa a ser também um companheiro nosso cotidiano, um companheiro nosso de cada dia, e é impressionante, né? Se tu tomar um chazinho no copinho plástico ou ir para o vidro, pra uma xícara, pra uma caneca, é um sabor completamente diferente, né, Letícia? Com certeza. Tem essa questão também. Além da agora, da gente estar informando desse tipo de substância que não faz bem pra nossa saúde, vamos dizer que a gente ganha em termos de sabor quando a gente toma numa xícara de vidro ou de cerâmica. Tá? Isso é muito importante, realmente. Letícia Almeida, muito obrigado, muito obrigado pela dica de hoje. Próxima dica, Letícia, eu recebi de mães. Qual a alimentação ideal para os pequenininhos que estão indo pra creche? A creche tem alimentação, né? Tu até pode depois falar mais que tu tem essa experiência com crianças do ensino infantil. Qual a alimentação, como montar aquela merendeira, o que levar pra quem tá indo pra escolinha, pra quem vai pra escola ali, primeira, segunda, terceira série, o que levar, né? Porque a criança gosta de salgadinho, gosta de bolachinha, mas aí, como convencer essas crianças, agora na volta às aulas, como convencer, de fato, essas crianças a justamente, por exemplo, ter o hábito de levar uma fruta, de levar uma maçã, que é muito grande a tentação, aí ver o coleguinha ali com um hambúrguer, com... É, na verdade, tu tem que começar em casa, né? Se tu não dá o exemplo, se tu não tem essa oferta em casa, fica complicado na escola de tu conseguir fazer com que as crianças mudem. Então, não adianta só a escola querer ensinar, mas em casa tem que começar por ali, né? Então, realmente, tu não pode só esperar da escola. Tu tem que fazer em casa, tem que tu... Os pais darem o exemplo pras crianças, né? Pra elas começarem a desenvolver esse hábito, né? E aí, estimular, porque não adianta também tu só oferecer uma vez, tu tem que oferecer várias vezes. Porque... E tem que tentar... E tem que pensar que... Quando pequeno, é muito mais fácil do que depois. Depois vai sofrer muito pra poder realmente criar esse hábito. Não é tão simples assim. Então, tem que começar desde cedo ali, quando a criança tá introduzindo alimentação e não desistir. Tem que insistir com isso, entendeu? Outra dica que também as pessoas falam comigo nas ruas, eu já estava conversando com o meu amigo Márcio, Márcio Dávila, é sobre aquela água com limão. Que muitas vezes querem ter o hábito de tomar água, mas às vezes não gostam muito da água e botar um limãozinho sempre na água. Se isso é bom, ruim... É, depende... Tem muitas pessoas que, na verdade, criam... Acham que isso aí vai resolver alguns problemas, mas não tem muitos estudos comprovando, tá? Se tu quiser usar água com limão, assim, mais pra... Ah, pessoas, pessoas que têm dificuldade de tomar água pura e quer colocar um limão, eu recomendo que se use até porque é uma forma dela se hidratar, que pelo menos vai dar um sabor pra aquela água e ela não vai deixar de consumir a água, né? Mas tem muito mito em cima disso, dessa água com limão que as pessoas fazem, que ela emagrece, mas não tem nada comprovando isso, entendeu? Eu sempre digo, se a pessoa acha que emagrece, bom, tenta tomar, pelo menos se ajudar, né? Não vai trazer problemas, assim, a longo prazo, né? Mas se a pessoa quiser usar e acha que isso vai ajudar, por mim, né? É algo que dá pra se manter porque não vai causar prejuízos pra saúde dela, mas não tem nada comprovando que essa água com limão, ela traz realmente um emagrecimento, que se fosse isso ia ser muito fácil, né? Letícia, então vamos combinar, então, no próximo programa, vamos organizar justamente a vida dessas mamães que não sabem, às vezes, o que montar pro seu filho e nesse período escolar também, vou deixar como o nosso tema de casa, quanto tempo a criança fica sem comer porque a criança que estuda de manhã numa escola, vai às oito, volta meio-dia, tá certo fazer só aquela refeição das dez pra depois comer ao meio-dia, não? Vamos trazer tudo isso no próximo programa, pode ser? Com certeza, a gente organiza, né? e conversamos sobre esse tema. E até porque tu tem essa experiência, Trabalha também com alunos nas primeiras séries e até creches também, né? Desenvolve essa parte da nutrição infantil, né? É, eu tenho, tô com uma escola assim e a gente tem ali uns cardápios e a gente organiza conforme, né? As idades de cada criança ali, né? Então, realmente, tem umas particularidades, sim. Isso. Então tá, Letícia Almeida, nutricionista, muito obrigado. Já tem uma empresária muito amiga minha aqui, vou mandar um beijão pra ela, a Dona Cristina, lá de Camacuã, que sempre nos assiste e que gosta muito das dicas da Nutri, ela tá sempre em dietas e que quer levar a Nutri também pra compor uma palestra agora na volta das atividades de março, abril, pra ir lá conversar com profissionais também, pra dar dicas pra esse ambiente, Letícia, esse ambiente corporativo que tem muitas pessoas trabalhando, de que forma os colegas podem se ajudar, vamos te levar lá pra conversar também com ela. Com certeza, né? Eu estou à disposição. Letícia Almeida, muito obrigado, uma boa noite, amanhã é sexta-feira, então eu já vou desejar pra ti, pro Luciano também, né? Uma excelente sexta-feira, olha, e um baita final de semana, final de semana vai ser movimentado, amanhã sexta-feira vai ter Overdrive Dual Show, que não sei, no sábado tem o pré-carnaval ali na frente do Parador, tem a escolha da rainha, no domingo tem justamente a corrida lá do Japur, então é atividade que não para mais aqui na cidade de Tapes, uma boa sexta-feira, Berti. Obrigada igualmente a todos, tá? Estou à disposição pra dúvidas. Comentários aqui que surgirem também, qualquer dúvida a gente vai respondendo, um abração a todos que vão entrando e voltamos na próxima semana com a nossa tradicional e já um sucesso de visualizações. Se a gente estava fazendo ali com o pessoal os levantamentos, né? Principalmente pegando desde do ano passado pra cá, olha, mais de 80 mil visualizações dos nossos vídeos, pegando todos, se a gente for somar quantas pessoas já viram a dica da Nutra, realmente impacta aí toda a região e o estado. muitas vezes até pautando, como foi um caso do Jornal do Almoço que viram antes aqui e levaram pra lá. Esse é o resultado da grande audiência e a gente agradece, né, Letícia, o carinho das pessoas que param tudo que estão fazendo nesse momento pra nos assistirem, pra gente estar passando informações aí realmente. Com certeza, isso é bem legal, bem, fico bem, né, feliz com toda essa repercussão aí. Muito obrigado, Letícia Almeida e uma boa noite. Obrigada, boa noite, bom fim de semana a todos. Quantos boa noites já deu hoje, Letícia? Alguns, né? Vários. Tchau, tchau, pessoal, um abração a todos. Essa foi a Letícia Almeida com a Dica da Nutri. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Nós estamos aqui diretamente da Única no Centro de Tapes e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de 80 reais com ótimas condições de pagamento e seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai por apenas 40 reais você está levando com as melhores condições de pagamento tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes na região nas lojas únicas onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. de novo. E aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto